Oi turma, fim do ano chegando, Natal tá aí, não é? E nós estamos aqui fazendo mais um passo a passo Vocês sabem que eu vou inventando as coisas junto com vocês Como é que fica? Ficou, né? Então, tô aqui pra dizer o seguinte pra vocês Não deixem de se inscrever nas minhas redes sociais, no Instagram, tá? Porque no Facebook, lá eu publico muita coisa Pra vocês ficarem sabendo sempre como é que tá o canal, tá bom? Pra quem me segue E muito obrigada por vocês estarem comigo nesse ano Mas ainda falo com vocês no final do ano O que eu quero dizer é o seguinte Não deixem de compartilhar, se inscrever, dar like, tocar o sininho, ó Pra ativar as notificações e vocês saberem tudo que eu posto E se quiser adquirir meu curso, clica aqui embaixo Costura Criativa para Iniciante Já está disponível nas plataformas digitais Vamos ao que interessa agora? Então vem Bom dia, pacinha, bom dia Boa tarde pra quem anda, tarde Muito boa noite pra quem anda, noite Ateliê Cláudia vai lá se apresentando Mais um passo a passo Bem, nós vamos fazer essa borboleta Em um tapete O fundo vai ser esse tecido aqui, ó O fundo vai ser esse tecido aqui, ó Tricoline, tá? As borboletas eu já fiz Coloquei o papel termocolante Quem quiser saber como foi colocado isso aqui, tá? É só você ir no meu Instagram Que tem ali um passo a passo ali Rapidinho pra vocês entenderem Como é que eu adesivei o papel aqui Tá? Quem não quiser é só entrar aqui no meu canal mesmo Que tem também, passo a passo De como adesivar o papel termocolante Pra você fazer a borboleta, tá? Normalmente é isso Você pega o papel termocolante O lado liso Você desenha a borboleta Coloca o tecido no avesso O lado poroso no lado do avesso Coloca o ferro pra adesivar Pra cola soltada aqui E aderir Depois você recorta, tá? Mas quem quiser é só entrar no meu Instagram Que tem lá, tá? Então já fiz Vão ser três borboletas, ó Uma vermelha, uma azul E uma verde O corpinho a mesma coisa O molde está aqui Vou deixar disponível no meu grupo no Facebook No meu grupo do WhatsApp, tá? Vocês podem imprimir numa folha A4 Porque o tamanho dela permite Que seja impresso numa folha A4, tá? Então vou deixar a foto Não em PDF Mas a foto Por sete dias disponível Nesses grupos meus, tá bom? É lá no Facebook No meu grupo E quem está no meu grupo no WhatsApp, tá? O tamanho desse tapete, gente Eu ainda não sei Porque vão ser três borboletas, ó Uma assim Não sei como é que eu vou colocar ainda Ainda não decidi Se eu vou colocar as três assim Uma virada pra lá Outra virada pra cá Ainda não sei Porque primeiro eu vou fazer a base Como eu já fiz isso aqui Eu vou separar, tá? Já está pronto Para adesivar Vou separar E agora eu vou fazer a base Vou pegar aqui o tecido E vou cortar aqui o tamanho Que caiba as três borboletas Depois vou colocar a manta R1 ou R2 Depende do que você tiver aí E vou fazer o quilt Então vou cortar aqui o tamanho E adesivar a manta A manta, gente Ela tem que ser cortada maior Do que o tecido, tá? Agora nós vamos pro ferro E vamos A mesma coisa que a gente fez Com papel termocolante Nós vamos fazer com a manta Só que com a manta O ferro demora um pouco mais Por quê? Porque isso aqui é grosso Então até esquentar E a tinta A tinta não, gente Até soltar E a cola passar pro tecido Demora um pouquinho mais Então você conta de 1 até 10 De 1 até 12 Com o ferro parado E depois anda Tá bom? Turma, deixa eu compartilhar Se inscrever Dar like Tocar o sininho Pra ativar as notificações E vocês saberem Tudo, tudo Que eu posto E não deixa, gente De adquirir meu curso Costura Criativa Para iniciantes Já está disponível Nas plataformas E o link Tá aqui embaixo, tá? Só clicar Que vai te remeter pra lá Tem muita coisa bacana Pra vocês aprenderem Quem não sabe A costura criativa Tá bom? Então vamos lá Vou adesivar isso aqui Ó, Turma Tá adesivado O lado poroso Tá? Com o avesso do tecido Se for a manta R1 Se for a manta R2 Não tem problema Porque os dois lados Tem cola Já está aqui Agora eu vou fazer o quilte Gente, você pode fazer O chamado matela C Que é o quilte reto Né? Que você passa as linhas E depois passa o ponto reto Em cima Ou você pode fazer O caminho de bêbado Né? Aqui nesse trabalho aqui Eu vou fazer o quilte reto Porque ele é mais rápido Pra mim no momento E eu tô precisando De agilidade Mas eu faria aqui O caminho de bêbado Nessa cor aqui, gente Você pode fazer Uma cor que pule Tá? Você pode colocar aqui Ó, um dourado Pra ele pular Ou você pode colocar um bege Tá bom? Tanto faz Se você não tiver bege Não tiver dourado Você pode colocar um cinza também Que vai ficar bacana Essas cores Essas cores, tá? Eu vou fazer aqui, ó Você pode fazer em diagonal Você pode fazer reto Eu sempre prefiro fazer em diagonal Tá? Aqui, ó Como é grande aqui, ó Eu uso uma régua Pra me auxiliar aqui E passo uma linha aqui, ó Você pode escolher a largura Que você vai fazer o quilte aqui Você pode fazer de 3 em 3 centímetros 2 em 2 4 em 4 5 em 5 Depende Quanto menor o tamanho Mais linhas você vai fazer Quanto maior Menos linha Tá bom? Então é só você pegar a canetinha E fazer o risco Com a canetinha que apaga Ou com giz De alfaiate Tá bom, gente? Isso quando a canetinha desenhar Quando a canetinha não desenhar Você pega a outra Tá? Você não pode ter uma canetinha dessa só, não Você tem que ter várias Porque isso aqui, ó Ela acaba muito rápido Ó Fez a primeira linha Agora é só escolher Quantas linhas você vai querer fazer Eu vou fazer de 4 em 4 Normalmente eu faço de 4 em 4 Ou 5 em 5 No lance aqui eu vou fazer de 4 em 4 Ó Só pegar aqui e fazer Vou fazer nesse sentido E depois eu vou fazer nesse sentido aqui Tá? Essa canetinha Ela sai com o ferro Logo assim que a gente Passar aqui o ferro Aqui depois Tiver feito o quilte Ela vai sair Tá bom? Então não precisa esquentar Pronto, gente, ó Tá tudo certinho aqui, ó Aqui, gente Não coloquei nenhuma das linhas Que eu falei Eu coloquei uma coral Tá? Eu quis que pulasse Tá? Então não coloquei nada Pra ficar sutil Eu coloquei uma coisa Que vibrasse mais Por isso eu coloquei a coral Embaixo eu coloquei uma cinza Tá? Você pode colocar embaixo Branco Tanto faz, tá? Aqui agora, gente Eu vou acertar aqui Tirar esse excesso de manta aqui Que não tem necessidade Dessa manta aqui, né? Ó Vamos cortar aqui De acordo com o tecido E aparar aqui Aí nós vamos começar A fazer a aplicação Bem, então A forma de você colocar aqui As três borboletas Depende de você, tá? Você pode botar tudo Num sentido Tudo virado pra cima Tudo virado pro outro lado Tá? Eu tô botando assim Meio aleatório Porque se for servir de tapete Né? Então a borboleta Não necessariamente Vai ter Um lado pra cima Um lado pra baixo Porque uma tá virada pra lá Uma tá virada pra cá E a outra tá virada pra lá Entendeu? Então não necessariamente Tem um lado E se for um caminho de mesa Qualquer coisa assim Também não tem problema Tá? Mas aí a decisão Cabe a vocês Se vocês querem colocar Uma em cima da outra Entendeu? Uma pra cá Outra pra cá E a outra virada pra lá Aí vai Tudo na cabeça de vocês Como é que adesiva isso, gente? Simplesmente Você vai pegar uma coisa Ponte aguda Tá? Não faça em cima do tecido Você vai dar um rasgo E vai puxar O papel que tá aqui, ó E vai ficar a película Tá? Aqui, ó A película Por que que eu gosto de fazer Com papel termocolante? Gente, porque o papel Se eu colocar errado Eu posso tirar E colocar de novo Se eu fizer com cola Tá? A cola depois que eu adesivei Não tem como sair Tá bom? Por isso que eu gosto De trabalhar com papel Termocolante Eu vou adesivando Do jeito que eu acho melhor As borboletas aqui Se eu achar que não tá bom Eu tiro Boto de outro jeito Tá bom? E caso, gente Um pulinho do gatinho Olha o pulinho do gatinho Caso esse papel Mais fino aqui, ó Esse que tá com a cola Ele solte do tecido Você vai lá E passa um pouquinho De cola Aqui, ó Aqui, ó Soltou, ó Tá vendo? Aí você vem aqui E pega um pouquinho De cola Pano Tá? E adesiva ele aqui, ó Por quê? Porque na hora que você Passar o pontinho Gente, pode esgarçar Então a gente vai E adesiva aqui, ó Tá? Com um pouquinho de cola Um pouquinho, gente Pra cola não atravessar o tecido Tá? Ó Cola pano Feito isso Você começa a adesivar Eu fiz aqui na borda Coloquei dois centímetros Pra cá Dois centímetros pra cá Pra gente poder ter Uma noção De espaço Porque eu vou colocar Um barrado aqui Tá? Tô querendo colocar Um barrado floral Aqui De pelo menos Dois centímetros De largura Tá bom? Então por isso Eu tô tentando Colocar aqui A borboleta Um pouquinho Bem centralizadinha Aqui, ó Pra não pegar Na hora que eu dobrar Não pegar Tá? E depois que eu fizer A colagem Eu vejo se tá tudo certinho Tando tudo certinho Eu vou fazer O ponto de caseado Pronto, turma Já coloquei, ó Agora eu vou vir aqui Com o pontinho de caseado Quem tiver máquina Faz com a máquina Quem não tiver Pode fazer a mão Ou você vem aqui E faz um ponto aqui De zigue-zague Tá? Por quê? Porque a gente tem que evitar Que isso aqui desfie Tá bom? Então eu vou fazer Aqui em torno Aqui, ó Aqui de azul Aqui de vermelho E aqui de verde Tá bom? Pronto, turma Ó Feito Tá? Agora, gente O que eu vou fazer? Vou colocar O corpinho dela Ó Aqui, ó Vou passar aqui Adesivar aqui Qual que eu fiz ali E vou passar O pontinho de caseado Preto Turma Deixa eu compartilhar Se inscrever Dá like Tocar o sininho Pra ativar as notificações Tá? E não deixa De se inscrever Nas minhas redes sociais Gente Lá vocês vão ficar Sabendo de muita coisa Tá? Ateliê Cláudia Velasco Dá um pulinho lá Ó Vamos colocar aqui, ó O corpinho De cada uma E passar aqui também O pontinho De caseado Tá? Linha preta Ó Ó Vamos passar aqui, ó Pra ficar bem bacana E depois fazer Anteninha aqui, tá, gente? Nós vamos fazer Anteninha Nessas borboletas Aqui pra elas ficarem Mais bonitas Já sabe O molde Vai estar Nas minhas redes sociais No Facebook E no meu grupo De WhatsApp Tá? Infelizmente Só cabem 260 pessoas Mas vocês Fiquem de olho Que sempre sai alguém Aí você pode Entrar na vaga Dessa pessoa Tá bom? Ó Ó Cabecinha dela aqui Agora eu vou passar Aqui o pontinho Aqui E fazer A anteninha Então Já fiz o corpinho, ó Pra vocês verem Pelo lado de baixo Aqui agora eu fiz com a canetinha Que apaga, tá? Duas anteninhas Vou pegar o zigue-zague Aquele de fazer casa Tá? E vou passar aqui, ó Na linha preta Tá? Que vai ficar uma antena direitinho Aquele zigue-zague bem pequenininho Que a gente faz assim É esse zigue-zague Que eu vou passar O que faz casa de botão Bem, então Fiz a anteninha Tudo direitinho Só que eu achei Que ela tá meio pelada, né? Aqui, ó Aí tô pensando Em colocar Umas bobotinhas Aqui Pra ela ficar mais bonitinha O que vocês acham? Turma, vocês sabem Que eu vou fazendo isso De acordo Conjunto com vocês, né? Tem projeto disso aqui, não Tá nascendo aqui na cabeça Acho que eu vou botar aqui, ó Vem O que vocês acham? Vou mais pra baixo Vou mais pra cá Tô pensando em fazer isso, hein? Se eu fizer, gente É a mesma coisa Adesivar com papel termocolante Tá? Esse círculo aqui Tem o tamanho De uma moeda de um real Tirar aqui o papel E colocar aqui E passar o pontinho De caseado Ou a mão Tá bom? Tô decidindo Aí, então Já coloquei Ó, deu uma outra vida, né? A borboleta Parece que agora Tá com uma vida Mais bonita Então eu vou ver Agora a faixa Que eu vou colocar Aqui do lado E o forro Tá? O forro vai ser, gente Algodão cru, tá? Que eu vou colocar Aqui atrás Bem, então Eu já cortei aqui, ó Como sempre A gente corta maior Tá? Como essa aqui é a manta R1 Eu vou ser obrigada A usar aqui, ó Obrigada não, né? Coloca quem quiser A cola temporária Tá? Pra fixar aqui E ajudar Na hora de fazer O acabamento Tá certo? Então o que eu vou fazer aqui, ó Colocar a cola aqui E colocar O forro Aí eu vou Acertar o tecido De acordo com Essa parte aqui de cima Tá certo? Ó Você espirra aqui E E vamos adesivar Aqui Bem esticadinho Tá? Sempre do meio Pra as pontas, gente Esticando Bem esticadinho, ó Fez aqui Vamos colocar Aqui no resto Aqui, ó Ó Do meio Pra as pontas Colou, gente Vamos Acertar aqui E escolher o tecido Pra fazer a borda aqui Bem, então Cortei aqui a faixa Desse floral aqui, ó Tá? Com fundo amarelo Vou virar aqui, ó Do lado do avesso Vou vir aqui Essa faixa, gente Tem 7 centímetros De largura Vou vir aqui, ó E prender Ela aqui, ó Passar um pezinho De máquina aqui Até aqui embaixo Corto E a mesma coisa Que eu fizer desse lado Eu faço desse Tá bom? Pra fazer a moldura Aí, turma, ó Como é que eu fiz Aqui, ó Direito com avesso Passei um pezinho De máquina Fui pro ferro Bati assim Depois eu vim, ó Fiz uma dobra aqui dentro Aqui, ó Fiz uma dobra aqui dentro Bati o ferro Vim com outra dobra Ó E agora vou passar Uma costura aqui, ó Tá certo? Tô com vontade de passar aqui, ó O pontinho caseado Você pode passar a costura reta Não tem problema nenhum Tá bom? Decidi não passar o pontinho caseado Gente, passei o ponto reto mesmo Mas se eu quisesse passar um pontinho caseado Poderia passar aqui, tá? Aqui atrás eu coloquei linha cinza, tá? Você pode colocar linha bege Por causa da cor aqui Mas é cinza Também não aparece Tá? Olha atrás como é que fica Tá bom? Agora O que nós fizemos aqui Nós vamos fazer aqui a mesma coisa, ó Só que nós vamos fazer o acabamento, ó Você vai deixar uma dobra aqui, ó Você vai virar aqui Deixa eu passar pra cá assim Ó Aqui, ó Você vai fazer uma dobra aqui Vai passar aqui o pezinho de máquina Vai deixar um pedacinho aqui Vai fazer outra dobra aqui Pra quando a gente fizer a mesma coisa que a gente fez aqui, ó De dobrar Aqui vai ficar o acabamento aqui assim, ó Certinho Tá? E o nosso trabalho vai estar terminado, gente Vou fazer isso aqui e já mostro prontinho pra vocês, hein? Não deixe de compartilhar, se inscrever Dá like e tocar o sininho pra ativar as notificações, hein? Tô aguardando vocês lá nas minhas redes sociais, hein? Faz comentário aí se vocês gostaram Tô esperando E aí, gostando desse passo a passo? Gente Tudo sai da cachola, né? A gente vê uma coisa aqui Bota uma coisa ali e tudo O negócio vai crescendo Vai ficando um espetáculo, não é? Então é isso aí Não deixe de compartilhar, se inscrever Dá like Tocar o sininho, ó Pra ativar as notificações E vocês saberem tudo, tudo que eu posto No meu Instagram, no meu Facebook, tá? Que é moldes Então, tudo que eu faço de novo Eu posto nas minhas redes sociais em foto, tá, gente? Aí vocês têm que transformar em PDF Esse de hoje, tá? Vai estar disponível no meu WhatsApp E no meu Facebook Em foto Pra vocês poderem imprimir Transforma em PDF e manda imprimir Cabe numa folha A4 Tá bom? Essa borboleta, ela cabe numa folha A4 E não deixe de adquirir O meu curso para os iniciantes Que já está aqui, ó Embaixo É só clicar no link Que vai te remeter E vocês vão aprender tudo Sobre costura criativa Sabe por quê? Porque costura criativa não é dom, cara Você pode aprender costura criativa E eu tô aqui pra te ensinar Tá certo? Vamos ao que interessa, então? Aqui, gente Olha Não é por nada, não Mas ficou, ó Pitel Olha Olha, gente Olha que lindo Que ficou Com esse barrado Aqui, ó Como é que deu uma vida Nas minhas Butterfly Eu amo butterfly Olha, olha, olha Olha as butterfly Gostou, gostou? Então, olha Ficou bonito, não ficou? Diz que ficou Então comenta aí embaixo Cláudia, adorei As borboletas Estão ótimas Diz aí o que vocês querem que eu faça Se querem que eu faça Um outro animalzinho Eu já fiz coruja Já fiz butterfly Borboleta Já fiz sapo Ai, já fiz mais o que? Gatinho Mas vem aí De repente Eu já fiz pato Então, de repente Vocês querem alguma coisa diferente Tá certo? Então é isso aí, gente Vou ficando por aqui Um beijo lindo No coração de todos vocês Eu fui Mas eu volto